Saudade pulou no peito, do sangage com a feia A pátia não é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo Com seu corpo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura, meu coração, ela foi embora e eu fiquei no chão Segura, segura, meu coração, nesse rodeio eu não fui guiar Saudade pulou no peito, do sangage com a feia A pátia não fugou no peito e me deixou na areia A pátia não é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo Com seu corpo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura, meu coração, ela foi embora e eu fiquei no chão Segura, segura, meu coração, nesse rodeio eu não fui guiar Segura, segura, meu coração, ela foi embora e eu fiquei no chão Segura, segura, meu coração, nesse rodeio eu não fui guiar Segura, 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 meu coração, ela foi embora e eu fiquei no chão Segura, segura, meu coração, nesse rodeio eu não fui guiar Segura, 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 meu coração